Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Aleluia. Deus não permitirá que você caia. Deus não permitirá que você tropece. Hoje eu amanheci com esses versículos poderosos do Salmo 121. O Salmo 121 é a oração que é conhecida como a oração do Deus fiel que guarda seus filhos. Aleluia. Por mais que o inimigo ele se levante, por mais que pessoas desejem ver algo de ruim acontecer na tua vida, por mais que o nosso inimigo espiritual, quando eu digo inimigo espiritual não me refiro a pessoas, eu me refiro ao inimigo espiritual que a Bíblia fala. Por mais que ele tente te derrubar, por mais que ele tente fazer você tropeçar, existe um Deus que tem te guardado, existe um Deus que tem te protegido, existe um Deus que não te deixa só um minuto. E é por isso que o inimigo, por mais que ele tente, todas as tentativas dele de tentar te derrubar são frustradas. E eu digo mais, são e serão frustradas. Nenhuma tentativa do inimigo contra a tua vida dará certo, porque aquele que te guarda, ele não dorme nem dormita. Aleluia. Levante uma das suas mãos assim, diga assim, aquele que me guarda, não dorme nem dormita. Nessa manhã, nesse dia, começamos o nosso dia orando, para terminar o nosso dia agradecendo. Eu estou com o poderoso Salmo 121, aqui aberto na minha frente. Também no versículo 7, tem um versículo que eu acho muito poderoso. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ou seja, Deus vai guardar a tua saída. Você que vai sair de casa hoje para resolver algo, para fazer algo, Deus vai guardar a tua saída e vai guardar a tua chegada. Ele vai te levar e vai te trazer em paz e segurança. Diga amém, Senhor. Diga eu creio. Amém? Prepare um copo d'água, se você puder conseguir. Deixa um copo d'água, porque depois que nós orarmos o Salmo 121, sua água estará consagrada e você pode beber desta água e tenha certeza que a força do Pai, do Filho, do Espírito Santo há de vir sobre a sua vida. Amém? pode deixar os seus pedidos aí registrados na oração que eu irei fazer agora. E eu quero falar com você que Deus está trazendo aqui pela primeira vez. Em primeiro lugar, eu quero te desejar boas-vindas. Em segundo lugar, eu quero te dizer que nas coisas de Deus não existem coincidência. Sabe por que o Senhor está trazendo você aqui justamente nessa oração? onde diz eu não vou permitir que os teus pés vacilem. Eu não vou permitir que você caia, porque Deus já viu o que você não viu. Deus já viu a armadilha que você não viu. Deus já viu o levante do inimigo acontecendo. E por um cuidado, por um cuidado dele na sua vida, ele está trazendo você em uma corrente de oração. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu falo de Deus, eu estou com a palavra de Deus aberta aqui. É só sobre isso que eu falo. Amém? Se além da oração que eu irei fazer por você agora, você deseja ter o seu nome escrito, registrado nessa corrente de oração para que as três vezes ao dia que eu entrar aqui para orar, eu apresentar seu nome para Deus. Olha aqui, está vendo aqui abaixo? Você verá a palavra inscrever-se. Então você clica. É gratuito. Quando você clica na palavra inscrever-se, o próprio YouTube irá escrever o seu nome nesse canal que é uma corrente de oração. Todos os dias eu pedirei ao nosso Pai pela tua vida. Tá bom? Além disso, as orações irão chegar no seu celular. Nós temos uma rotina espiritual. O próximo horário que eu vou entrar aqui para orar é às 18 horas. 18 horas, a palavra de Deus chama de a hora sagrada, o horário da viração, o horário que Deus visita o homem se o homem estiver orando. Então, 18 horas você me aguarda também. Tá bom? Pode ter certeza que coisas boas acontecem quando uma pessoa começa a orar. A oração só traz coisas boas para a nossa vida. Nós estaremos orando com muita fé o Salmo 121. Prepare o copo d'água como eu pedi. Tá bom? E nós vamos orar agora crendo e acreditando que a mão do Todo-Poderoso há de te guiar, guardar, te sustentar. Ele não permitirá que você caia. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Vamos orar? Eu vou colocar aqui o fundo de oração e você vai orar comigo repetindo as palavras do Salmo 121 e depois eu e você vamos orar juntos. Depois eu vou te guiar em oração. Tá bom? Aleluia! Ore assim comigo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. o Senhor o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Agora você irá repetir tudo o que eu falar aqui em oração. Eu vou te guiar em oração. Pai repita comigo. Pai nesse momento eu começo o meu dia orando me apegando contigo porque tu és o meu Deus tu és o meu Pai tu és aquele em quem eu confio tu és aquele onde eu coloco toda a minha confiança tu és o meu refúgio e que a cada dia minha vida possa estar em teu esconderijo onde o inimigo não me acha não me toca não me atinge nem mesmo consegue me enxergar Pai segura em minhas mãos não me deixa tropeçar não me deixa cair Pai porque eu sei que essa é a vontade do inimigo do adversário mas enquanto fé eu tiver em meu coração Aleluia eu nunca vou te abandonar Senhor eu sempre estarei contigo pois eu creio que o Senhor me escolheu o Senhor conhece o meu coração o Senhor conhece a minha vida e o Senhor sabe que mal nenhum eu desejo alguém o Senhor sabe que o meu coração é bom Pai ajuda-me sustenta-me a cada dia me dá condição de cada dia estar aqui orando pela minha vida e pela vida Pai de todos aqueles a quem eu amo Pai prospera minha vida não para o meu orgulho mas para eu ajudar as pessoas da minha família as pessoas a quem eu amo e ajudar meu Pai também até aqueles que eu nem conheço mas eu creio que o Senhor me fará uma pessoa próspera para que eu possa ajudar aqueles a quem precisa Senhor dai-me visão espiritual se está acontecendo Pai algo ao meu redor e eu não estou vendo percebendo enxergando abre os meus olhos abre a minha visão dai-me discernimento espiritual Senhor guarda meus caminhos guarda todos os meus passos protege Pai todos aqueles a quem eu amo guarda minha casa guarda minha família dá ordem aos teus anjos como diz o Salmo 91 para que se acampem na minha casa para que se acampem no meu lar e que o teu espírito faça morada em nome do Senhor Jesus obrigado Senhor por mais um dia que o Senhor me concede obrigado por mais um dia eu acordar e poder falar contigo e poder orar e eu creio Pai que o meu dia hoje será uma benção que até aquilo que iria dar errado vai dar certo porque a benção do Senhor está sobre a minha vida eu entrego o meu dia os meus caminhos eu entrego tudo o que farei hoje em tuas mãos Pai em nome do Senhor Jesus ore assim comigo agora Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra nos do mal pois teu é o reino poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga graças a Deus ovelha querida preste muita atenção nessa direção você que preparou um copo d'água beba essa água com muita fé crendo que a força de Deus no momento que você beber desta água a força do pai do filho do divino espírito santo estarão sobre a sua vida amém também te peço que você escolha sete pessoas escute com atenção escolha sete pessoas mande essa oração pelo whatsapp além de você enviar escreva essa oração para que Deus não deixe você cair escreva assim fala isso tá bom para que as pessoas que você receber entender a benção dessa oração e todos que ouvirem Deus manterá de pé que a benção que você enviar para o próximo volte para você muito mais forte 18 horas nós voltamos viu estou me despedindo agora e quero falar uma coisa muito importante eu já te disse que te amo hoje te amo velha querida um beijo que Deus te abençoe te abençoe te abençoe